Pula! O que não gostará, e de que vieram me caminhar, também encontrei uma caça adorada, essa guaiaba não puderá-lá. Buscando guaiaba, toro, tenha sabor que tenha mento. Buscando guaiaba, toro, tenha sabor que tenha mento. Buscando guaiaba, toro, tenha sabor que tenha mento. Uma guaiaba serve de coreia, uma guaiaba que seja bem boa, digo eu. Buscando guaiaba, toro, tenha sabor que tenha mento. Buscando guaiaba, toro, tenha sabor que tenha mento. Buscando guaiaba, toro, tenha sabor que tenha mento. Uma guaiaba, toro, tenha sabor que tenha mento. Senhoras e senhores, em as negras e em as flancas, Pablo Iuris, a Santo Chapo Leandro. Amém. Olá, como no vino el guitarrista esta noche, vamos a hacerle un solo de boca. Sí, porque tenía que hacerlo el guitarrista y no vino. Entonces... Música 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 Sí, porque... Música 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 Música